Ola a todos gamers, Igor aqui de volta com a série The Walking Dead Estamos chegando no episódio 4 e já passou muito dessa série que é o Bora Jogar The Walking Dead Se você não conhece Caio aqui de paraquedas, não se esqueça de ver as 3 primeiras temporadas dessa série Ou seja, os 3 primeiros episódios Porque pra quem não sabe, The Walking Dead é um jogo dividido em episódios Cada mês lança um episódio com a continuação desse jogo Se você não conhece, clica aqui em cima na tela que você vai voltar pra parte do início do jogo E aí você vai poder ver tudo até chegar aqui Se você já viu, muito bem, bem-vindo também E nós vamos continuar essa aventura com The Walking Dead episódio 1 Episódio 4, na verdade, desculpa confundir aqui No episódio 4, vamos para lá aqui Episódio 4, muito bem, em todo canto Episódio 4, vamos lá, The Walking Dead tá de volta Rola vinha até Rola vinha até E agora a gente vai ver o que aconteceu antes no The Walking Dead. Nossa, lembro dessa cena. Vocês não estão vindo conosco. Eu não sei muito sobre vocês, galera. Eu sei que é verdade, os sons vão ir embora. Eles vão continuar indo assim, e essa garota não vai se encontrar. O que fazemos? Dê-me uma garota. Eu acho que devemos procurar seus pais. Sério? Sim, você precisa saber se eles estão bem. E, se não, o que aconteceu com eles? Eu era o que estava dando suprimentos dos bandidos. O que? É toda a minha culpa. Nós temos um trabalho! O que? Sem dúvida! Você filho de... Ah! Caramba! Eu não posso esperar para você ir para a Savannah Clementine. Mas as crianças estão vendo que um cara estava falando no rádio para a Clementine, falando que os pais dela estavam em Savannah, que é para onde a gente está indo. E a gente encontrou... E era para ela ir para lá. E agora começa o The Walking Dead. Aí, carregou. O game se adapta às escolhas que nós fazemos. Sempre aparece isso. Então tem o Game's Presents. em association com Skybound Entertainment. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Está de volta! Ele é o... The Walking Dead. E estamos aqui... Saímos do trem, né? Terminou o último episódio. Cidade completamente abandonada. Não tem nem zumbi. Ó. Episódio 4. Por cada esquina. Around every corner. O que é que vai acontecer? Eu posso só segurá-lo? Não pode deixar o Seventh. O que é que você vai acontecer? O que é que você vai acertar? Você pode garantir o Seventh. Não, não me pergunte de novo, tá? Ela me mandou cuidar da vida dela. Ah, e a perna do Omid, que é esse cara aí, tá muito mal porque ele caiu do trem e quebrou ela. É, mas eu posso decidir se a gente vai parar ou continuar. Vamos continuar. Nossa, ela tinha falado que alguém poderia carregar ele, mas aí o Kenny falou, ou deixar ele pra lá. Apenas que você quer dizer apenas você e ele. Você sabe, desde que tudo começou, eu vi o melhor que vem de muitas pessoas e o pior que vem de muitas pessoas. É, mas o que você quer dizer? Aqui você vai de novo. Nós. Eu vou ajudar carregando ele? Não, eu não sou bombão não. Quanto mais que nós ficamos fora do open, o mais perigoso é para todos nós. Eu não estou deixando ele. Ninguém está perguntando para você. Nós temos que continuar, todos nós. Vamos lá. Lee, você não pode ajudá-lo? Sua perna parece muito ruim. Ah, não. Clementine, não pede não, porque se você pedir eu vou acabar fazendo. Olha aqui, dê-me a sua mão. Não. Droga. Eita. O que diabos? Não, o sino da igreja tocando, chamando todo mundo. Chamando todos os zumbis. Eles estão achando que tinha alguém tocando o sino, né? Aí, quem... Quem está aí? Você é seguro? Eu não vejo nada. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi. Eu estou te falando que há alguém naquela torre da palha. Alguém está vivo! Se eu fosse você, eu iria sair da rua agora. Eu achei que você disse que essa coisa não funcionou. Cara, se eu fosse você eu falava para sair da rua agora. Quem é isso? É você lá na torre de bell? Que diabos foi isso? Alguém está tentando falar com nós? Soou mais como uma avaliação. Não peda para quem a bell tol. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não pergunte para o cara, pergunte para ele. Vamos ver o que eles... Putz, já era. Por causa do barulho atrás dos zumbis, para quem não sabe. Corre! Todos! Corre! Corre! Milwaukee! Kenny! Daisy! Ele está até perto! Bem, não sei o que você acha. Não Nic Pan! will! Não, 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 não. E o Chuck está... Caraca... A gente tem que decidir só ajudar ele... É hora, nós temos que ir, agora! Eu vou ficar bem, vai! Eu vou pegar a porta. Você está bem? O visual do jogo está bem melhor. Não sei se é impressão minha. Ou se é iluminação. Caramba, ele vai ficar infectado. Nós temos que pegar ele dentro. Cuidado ele. Kenny, como é essa porta? Estou trabalhando nela, estou trabalhando nela! Nós vamos trabalhar mais rápido, por favor? Não vai ficar muito tempo antes dessas coisas fora descobriram onde nós fomos. Você sabe que eles podem sentir sangue. Deixa eu ver se eu posso encontrar um caminho aqui. O malدito? O maldito? O maldito? O maldito? Não vai ficar sustentado. Hummm! O maldito? Faltar uma par. Uma par! A gente tem que abrir ele sem fazer barulho, né? Então não tem como. Vamos ver. Opa, desenterrar alguém. Que bacana, hein? Vamos ver a casinha de cachorro aqui. É só uma casa de cachorro. É só uma casa de cachorro, ok. Caraca, o que eu faço? Vou tentar a janela. Não, aqui eu vou falar com o Ben. Eu não quero falar com o Ben. Filho da mãe deixou a Clementina pra trás. Vamos ver o que temos aqui. Opa, lá na porta. É, eu não sei. Deixa eu falar com o pessoal, então. Não dá pra abrir esse barulho. Bem, se tem, eu não vejo ele. Beleza. Acho que eu vou olhar por aqui. Ai, vamos descobrir. Não dá só pra olhar. Opa, é isso. Parece que tem algum tipo de porta de cachorro aqui. Eu já tento, isso também é a porta de cachorro. Quem do diabo já ouviu de uma porta de cachorro? Eu tenho. Minha neighborhood não é só assim, é... é radio-controlado. O cachorro usa uma colar com um chip em ela, então a porta só abre quando o cachorro se aproxima. Oh, gente. A portinha só abre quando... Quando um colar que o cachorro tem passa perto da portinha. Porque... Porque a porta ali do cachorro tá trancada, né? Não sei quem tranca essas portas, mas beleza. Empto. Ah, não teria sido muito fácil. Não tenho muito ansioso para beber isso ainda. Ei, se preocupe. Arrubar as coisas mortas não é o que já era, sabe o que eu quero dizer? Sim, eu te entendo. Ó, vamos enterrar aqui, hein? O que está burrito lá embaixo? Tem um copo, né, gente? Ou não? Não sei ainda. Clementine, carinho. Vem sentar comigo, sem necessidade. Deixe o Lee trabalhar. Vamos lá, então. Fica aí, Clementine. No, o corpo do cachorro. Que doce, olha. Será que os cachorros viram zumbi? Nossa. Eu não posso tirar ela. Ah! Ok, isso não é legal. Você está ok? Eu estou bem, mãe. É só o cheiro. Você está certeza que você... Eu disse que estou bem, ok? Ixi, ela está mordida. Espera ela ter falado assim que... Ele perguntou se ela não tinha certeza. Ou está grávida. Caraca. Ah, meu Deus. Vamos ver aqui o que temos para cá agora. Dá para abrir a porta com uma coleirinha. Aqui não tem nada. Sim, Deus te abençoe. Você viu algo lá? Não. Parece que já está vazio há um tempo. O que você vai fazer, faça rápido. Eu vou ver que você possa acelerar lá. Beleza, cara. Vem cá Clementino, por favor. Minha perna tá doendo pra caramba. Parece que tá bem de aqui. Todos estão dentro. Oh, uma mansão. Não, uma casa, né? Uma mansão. Desculpa, desculpa. Não, tá bem. Eu tô bem. Eu já me sinto melhor por estar fora dos meus pés. Obrigado, bebê. Então, quando você vai nos contar sobre o rádio? Contar o que? Que está funcionando. Que há alguém mais no outro lado dessa coisa. Você não pensou que isso seria custo compartilhar com o resto de nós? Eu ia te dizer. A Kenny e eu só descobriam ontem. Então, vocês dois estavam guardando o resto de nós. Great. Quem não me fala sobre o rádio? Eu tô mais preocupado por quem era lá que era que era o rádio e levando os mortos no topo de nós. É como eles não queriam nos levar para o rádio. O que você acha que não é a mesma pessoa? Quem estava no rádio era muito perto de nos ver na rua. E nós não vimos ninguém mais além do cara que a gente que estava no rádio. Estão pensando se o cara do rádio é o mesmo cara do telhado. Não sei. Vamos ver. Eu acho que ele está nos ajudando, não sei. Eu acho que ele está nos ajudando. Eu acho que ele está nos ajudando. Não sei. Eu não consigo pensar em qualquer explicação para isso que me faria sentir melhor. Você pode? Nós precisamos de garantir que o Chuck está bem. Quando ele está quieto fora, todos irmos para o rádio. Vamos ver se podemos encontrar ele. Com licença? Com licença. Com licença. E eu não vou esperar por muito tempo para alguém mais pegar esses motos. Esse é o nosso ticket fora daqui. Olha o Ben aí. O lugar parece seguro, pelo menos. Eu vou sentir melhor quando sabemos isso, com certeza. Nós precisamos verificar toda a casa. Ok. Ok. Você e eu iremos levar os altos. Lee, você chegou aqui. Com certeza de que você chegue todas as portas. Entendeu? Ok. Posso me ajudar? E o que se tem outra porta fechada? Eu acho que você foi muito útil por um dia, filho. Por que não você só vê se Cristiano vai me ajudar? Ok. Ok. Tem comida, né? Tudo vazio. Tudo vazio. Opa! Comida de cachorro. Vamos comer comida de cachorro. Não. Eu acho que... Não estou tão alto. Além disso, eu preciso terminar de verificar os altos. Opa! Tem uma porta aqui. Uma foto deles. Com cachorro. Da família. Vai! Ah, tudo vazio. Tudo vazio. O que que temos aqui? Uma carta. Parece muito caro. E pesado. Ah, mano. Estou indo para a mesa. Não sei se alguns hudas poderiam pegar essa coisa muito longe. Tudo vazio aqui. Só uma outra para verificar. Jesus! O que é isso? O que? O que aconteceu? É nada. Só... Nada. O que? É um armário? Como assim um armário? Com duas portas? Como se fosse uma sala mais alta. Bom. Obrigado. Ele está bem? Sim, agora. Mas eu estou muito preocupada que o chão poderia ter ficado infectado. Não acredito que você tenha colocado nenhum médio enquanto você estava jogando. Não. Só uma comida do cachorro. Estava perguntando a Clementine se ela conhece quem é o homem do seu rádio. Está bem, amor. Você pode nos contar. Por favor. O que ele quer? Quem é o cara do rádio? Take off, Crystal. We want you to... Clementine. A Christa te perguntou uma pergunta. E os dois de nós gostaríamos de responder. Quem você está falando? Eu não sei. Ele disse que era um amigo. Ele disse que poderia me ajudar a encontrar a minha mãe e o pai. Eu disse que ele estávamos a salvar a mãe e o pai dela. Clementine, olhe para mim. O que mais você disse a esse cara? Lee? Lee? Lee, você precisa chegar aqui agora. O que está errado? É o Kenny. O Kenny disse que ele pensava que ele ouviu algo lá. Ele foi para olhar. Ele está lá? Eu não consigo conseguir ele chegar lá. Estou aqui. Ele pode ser o Kenny. Ele vai ficar na Sarah Duque. O Kenny. O que está acontecendo aqui? O Kenny? O Kenny? O Kenny? O Kenny? O Kenny? Kenny, você está bem, cara? Oh, Jesus. O que diabos é isso? Oh, meu Deus. Nossa. Ah, que dó. Menininho. Não, ele tá... não, parece discos com um dork. O que o diabo aconteceu com ele? Não tem nada sobre ele. Eu acho que ele deveria estar escondido por aqui. Estou morto até a morte. Jesus Cristo. Eu não sei se eu posso, Lee. Eu não consegui fazer isso antes. Eu não posso fazer isso agora. Porque o Kenny não quer fazer isso. Na verdade, eu não quero também, não. Você está seguro? Eu acho que vamos descobrir. PlayerCast, um podcast que a gente está fazendo. Do site playerselect.com.br. O link está na descrição desse vídeo para você conhecer. E lembrando que o Bora Jogar The Walking Dead, episódio 4, não vai sair que nem foram os outros seguidos. Sai no episódio 1, 2, 3, 4, 1 por dia. Porque isso eu vi que torna meio cansativo para quem acompanha, né? E quer ver outros vídeos. Então vai ser um dia um vídeo de The Walking Dead. Outro dia eu vou continuar o detonado Half-Life 2. Que a primeira parte vai aparecer quando acabar esse vídeo. Lá para você clicar e conferir se você ainda não viu. E pode ter outros vídeos também. Então aguardem, pois The Walking Dead vai ser de 1 em 1 dia. Não sei se vai contar o final de semana. Mas aí a gente descobre, né? Então é isso. Falou, pessoal. Até o próximo episódio. Fui! Tchau, tchau! E aí